E aí que lanchadão aqui de novo, hoje a gente está vindo com Ghostbusters, está gratuito na Epic Store, hoje é Halloween, então a gente vai jogar. Tem para alguns consoles, eu não sei ao certo quais, mas vamos lá. As musiquinhas do filme. É da série de filmes antigos, aqueles de 1980 e pouco. Nem todos os caça-fantasmas estão vivos, mas hoje em dia. Mas quando fizeram esse aqui, todos estavam, parece. E esse é dublado pelos próprios atores. A gente vai jogar no modo da carreira, um pouquinho. Vamos pular as coisas, mas vamos comentar um pouquinho, a respeito. Beleza, começa como um filme. A propaganda dos caça-fantasmas. A agenda está em inglês, não está em português. Tem até, tem todos os idiomas que você imaginar, mas é uns português. Ele vai mostrar uma historinha, não tem como pular. Tem por volta de... 50 minutos a 1 hora. De filmes entre e dentro da gameplay. Tudo começa em um museu. Ela tem a mesma vibe desse filme, é como se fosse o terceiro filme da série. É muito bom, eu gostei demais quando eu voguei a primeira vez. Quando foi feito esse jogo, não tinha os Ghostbusters das meninas. Então, não tem nenhuma referência a elas. Um dos caça-fantasmas não tinha partido quando foi... Então, é o nosso personagem, dando movimentação, é bem legal. Por algum motivo, apesar do caos estar acontecendo aqui, o Peter está jogando fliperama. Como é que dava para usar aquilo ali? Deve ser igual aos corpos de bombeiros. Vamos dar uma olhada aqui no dormitório dos caça-fantasmas. Vem um fantasma, mas ela escapou. A gente prende os fantasma. Aqui está. Parece estranho, desenhado para o contínuo. Vem lá e coloque um caça-fantasmas naquele tubo de glúcia. Fantástico, você conseguiu! Prendendo o fantasma, estou batendo. Vamos nos desmachar. Agora só tem que puxar para a armadilha. Segurar até ele. Olha a filha da mãe, escapou. Boa, prendemos o nosso primeiro fantasma. E olha que legal, a gente quebra tudo no processo de captura do fantasma. Vários rasgos de queimada. É muito legal. É bem parecido com o filme. Bem feito. Ei, como é que essa mãe ganha todas as coisas novas? Estas são as novas técnicas de equipamento experimentais. Nós vamos dar de carrinho de caça-fantasmas. Onde estou? Isso, está escrito na tela. Onde está, Ray? O Hotel Cedric. Esse é o primeiro lugar que aquele pequeno espud vai. Certo. Volvemos à sua manifestação inicial. Eles têm um bom buffet. É um ótimo. Quando Winston volta da ópera, expande um... Primeira missão. Vamos no hotel. Para mim, cresceu assistindo caça-fantasmas e induzindo caça-fantasmas. Esse jogo é sensacional. Para as gerações mais novas, talvez não tenha mesmo impacto. Eu não sei se está ligado com o jogo do filme novo. Muito bem, temos que caçar as fantasmas. Vamos lá, Ray. Eu sou o que faz um cara com uma espécie de slime cada vez que... Um círculo para o melhor scan. Ok, você conseguiu. Agora, faça um scan. O caminho para ir! Beleza, aprendemos a usar o... Aprendemos a usar o... O medidor de ectoplasma. Hoje, a gente está chegando ali no combate. Meio confuso o game. Olha que beleza. Olha que beleza. Tudo bonito. Esse negócio está tudo arrumadinho para a festa. A gente vai arrebentando tudo. Aqui, olha. Aqui, olha. Muito bom. Esse bicho já trabalha. Esse bicho já trabalha. Esse bicho já trabalha. Ele está cansado? Ele também vai gerar o peito. Isso aqui tem. Olha isso aqui. O que é? O que é que é isso? O que é isso? Você está quase lá. O que é isso? Pegamos o gerão! É fácil que imagina ele! É melhor a gente quebra tudo, né? É legal que os caça-fantasmas deixaram a gente sozinhos! Os caras com mais experiência deixaram a gente sozinhos! Ele foi para lá! Ele está parecendo um coral! Ah, tenho certeza que a batalha é aqui! Olha os caras chegando para ajudar! Bom trabalho! Você está bem? É legal de ir! Você pode realmente... Ele tem algo! Vamos pesquisar! Eu acho que seria aqui a batalha! O que é que? O que é que? Eu vou tirar de olho para nós! Pegou, hein? Eu vou bater nele Uh, isso é inteligente! Vem alto! Eu vou bater bastante nele Uh, desculpa! Ae! 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 Pegamos! Esse foi bravo Eu realmente não gosto Um monte, acontece todos os dias, certo? Alguém ouviu de Zetamore? Uh, galera Eu estou bem fora E então é algo mais Nossa, nós nos esquecemos, parceiro Ficou feliz que você conseguiu fazer Mas primeiro, como foi Aida? Mas tivemos que fazer com esse novo specimen aqui Eu estou tentando chegar aqui por mais quatro horas, Peter O tráfego está um pouco fechado agora Espera Eu sei o que foi Winston, o que você vê lá? É grande É seco, seco e branco E vocês não vão gostar Não, isso não é possível Não aqui, não agora Não agora, não agora Eu vou bater 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 Um pouquinho Uma pena não estar em português Tá bom Vocês gostaram do nosso gameplay de hoje? Meio que confusa, né? Tá bom, deixa o like se gostou Se inscreva no canal Então, hoje em dia nossos vídeos A gente joga um jogo de metroid banho E recomendações E às vezes jogos gratuitos como esse Que está gratuito Deixa um comentário aí pra gente Se você gostar não, fica assim Até o próximo vídeo, e uma miséria Nós vamos ter que clear a path Through esse mess First